Curso de VBA, módulo 3, dúvida dos alunos, criando controle de número de pernoites em hotel. Tema de hoje, como verificar se as pernoites chegaram a 12, que é o limite que estipulamos para o nosso sistema, e emissão de mensagem ao usuário. Aula de número 5. Então observe, vou executar aqui o nosso formulário e vamos entender aqui o conceito. Então na aula passada, criamos o nosso programação para que toda a vida que eu der a entrada, eu vou lá no meu estoque e sempre vai adicionando um valor atual mais o valor existente. Ou seja, se lá está zerado, a primeira entrada vale 1, a segunda entrada vai valer 2 e por aí vai. Ou seja, quando dermos 12 entradas, eu vou ter 12 entradas já armazenadas no nosso banco de dados. Então observe como é que está agora o nosso banco de dados nesse momento. Se eu der uma olhada no nosso banco de dados, tudo está zerado. Se eu vier aqui no novo registro, observe, vou selecionar aqui o ilha, vou botar uma informação qualquer, só para que a gente possa estar ilustrando. A data aqui, também vou botar uma informação qualquer, a unidade 77. E observe, como os campos são obrigatórios, se faz necessário que eu preencha tudo. Ao clicar no salvar, observe, é salvo a informação, é emitido este formuláriozinho com o progress bar, observe aí. Se eu for lá no nosso banco de dados, você vai observar que eu dei uma entrada, ficou salvo no nosso relatório, que consta que a torre Alpha, apartamento 77, deu uma entrada de pernude. Lá no nosso contador, vamos observar se ele contabilizou. Então, está aqui as nossas informações armazenadas e vamos dar uma olhada na nossa guia total. E está aqui, Alpha 77, que é a torre e o apartamento, e está aqui o número 1. Ou seja, toda a vida que eu dei a entrada, ele armazena a quantidade do número atual. Como o número atual era 0, 0 mais 1, obviamente resultou no número 1. No entanto, suponhamos que eu tivesse aqui o número 11. Vamos ver o que acontece. Vou colocar aqui manualmente, só para que você entenda o conceito. Vou clicar em novo, vou selecionar aqui novamente, para deixar aqui com informações quaisquer, Alpha. Vou selecionar aqui a mesma, o mesmo apartamento. E vamos, novamente, dar uma entrada. Observe que eu tinha lá 11, no entanto, ele adicionou normalmente. Vamos adicionar mais um para que você veja. Ou seja, nesse caso aqui, já vamos passar dos números de 12. Mas o sistema continua permitindo. Então, é isso que a gente vai estar aprendendo. Como fazer com que o sistema, ao detectar o número 12, que é o meu limite, que já chegou a este limite, ele não aceite mais. Então, deixa eu só minimizar aqui. E você vai observar aqui no nosso banco de dados, nesse momento. Então, vou só minimizar aqui o formulário. E vamos dar uma olhadinha, que nesse momento, ele já estipulou 12. Ou seja, já era para ter me emitido uma mensagem, na hora que eu tentar salvar a minha entrada de 12. Então, eu vou novamente forçar, clicar no salvar. E ele vai dar uma entrada de mais 1. Ou seja, já tem 13 pernodes. Então, o nosso aluno disse que, ao chegar a pernode número 12, o programa já deve emitir uma mensagem. Porque a entrada de número 12, já é passível de multa ao inquilino. Então, observe. O sistema está salvando da mesma forma. Então, ele está contabilizando e tudo, mas ele não notifica ao usuário que já ultrapassou ou chegou ao limite. Então, vamos observar aqui o total, como é que ficou. Após salvar a informação, está lá o número 13. Perfeito? Então, vamos criar um código para inibir isso daqui. Então, desenvolvedor Visual Basic. Vamos clicar aqui em Exibir, meu Project Explorer. E o formulário que a gente está trabalhando é este formulário aqui, Forme Instituição. Então, duplo clique no mesmo. E vamos aqui no nosso botão Salvar. Então, observe a programação do botão Salvar aqui. Btn, Salvar, clique. Ele faz uma verificação se todos os campos estão preenchidos. Aqui, ele faz o salvamento da informação. Observe. E nessa estrutura aqui abaixo, é onde ele faz aquele controle para controlar a quantidade que vai entrando na outra guia. Planilha 2. Aqui, eu estou trabalhando com a planilha 2 nesse código aqui. Observe. E aqui acima, eu estou salvando as minhas informações na minha planilha 3, que é a planilha que mostra lá o relatório. Ou seja, eu estou trabalhando no mesmo código, com o salvamento em duas planilhas diferentes. Então, eu também tenho que fazer uma verificação antes de salvar essas informações na planilha de número 2. E como é que eu faço isso? A primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui é deixar isso aqui mais organizado. Então, vamos lá. Observe. Já pensando mais para frente nesse arquivo e em situações que a gente vai ter que fazer, o que é que eu vou estar fazendo para agora? Observe. Vou pegar aqui de faz o cadastro até aqui. Limpar os campos. Vou dar o Ctrl X. Ou seja, recortei tudo isso aqui. Então, a minha rotina salvar. Nesse momento, só ficou isso daí. Vou criar aqui abaixo uma outra rotina. sub salvar underline pernoite e vou dar um enter. Ah, Glitz, eu sou obrigado a fazer dessa forma? Não. Não é. Mas você vai ver que vai ficar mais organizado desta forma. Por quê? Porque mais para frente, a gente vai criar algumas verificações. E conforme o código já estava, ia ficar muito longa a estrutura. Ia ficar difícil compreensão como é que estava funcionando tudo. Então, se eu quiser salvar pernoite, basta eu vir aqui, selecionar o nome, salvar pernoite, dou Ctrl C e aqui colo um call, que é a nossa chamada, e colo o nome da minha rotina. Salvar pernoite. Perfeito? E aí, o que é que eu faço agora? Bom, como eu disse, a gente agora vai ter que fazer verificações. Então, eu tenho que verificar lá se é aquele valor que ele está tentando salvar, se já não chegou a 12, ou ultrapassou 12. Se aconteceu isso, ele emite uma mensagem ao meu usuário dizendo que eu não posso mais salvar uma pernoite para aquele apartamento e torre. Se não chegou, simplesmente ele só salva como já está salvando. Então, como é que eu faço isso? Então, antes dele salvar aqui a pernoite, eu vou colocar uma estrutura com nossa estrutura WIT e vou colocar planilha 2. Lembre-se que eu estou trabalhando com o codename. Planilha 2. Ah, quem é planilha 2? Se você não acompanhou até aqui, o projeto, então planilha 2 é esse carinha aqui. Observe. A minha guia é total e está aqui o meu nome 2. Planilha 2. Ou seja, é o nome do próprio objeto, da minha planilha. Então, vamos lá. WIT, planilha 2 e dou um 8. Lembre-se que, ao colocar o WIT, eu consigo trabalhar com essa propriedade que é do objeto que estiver ao lado dele. Ou seja, se eu colocar um ponto aqui, primeiramente eu vou colocar aqui uma variável e vou atribuir a esta variável aqui. Meu ponto range. Abro o meu parênteses. Observe aí. Vou utilizar a coluna A como critério porque é na coluna A. Porque a coluna A é uma coluna que sempre está preenchida, eu poderia utilizar aqui a B, C, D. Nesse caso aqui, eu poderia utilizar qualquer um das quatro. Perfeito? Então, eu vou utilizar a coluna A, que é a coluna que fica armazenada o meu ID. Ponto finde. Na realidade, nessa situação aqui, como eu vou estar comparando com o valor do meu objeto, especificamente eu só posso utilizar a coluna A. Beleza? Porque aqui, no caso, eu estou buscando a minha coluna A, o meu mi.txt id torre. E vou colocar aqui a propriedade t só para garantir. E o que eu vou estar procurando? Eu vou estar procurando na linha. Perfeito? Então, ao procurar na linha, eu vou procurar este valor aqui. Ao encontrar nesta coluna, ou seja, em qualquer uma das células desta coluna, ao encontrar esta informação na linha, o que é que ele faz? Simplesmente, na minha variável linha, ele armazena a linha, o número da linha que foi encontrada. Perfeito? Para que eu faço isso? Bom, eu faço isso para fazer agora o quê? Observe. Vou colocar uma estrutura if, que quer dizer se o quê? Se o meu .cells, se o meu .cells, ou seja, as minhas células, na minha variável linha, isso mesmo, esta linha, que eu acabei de descobrir em qual linha está este valor, aqui acima. Então, a minha variável linha, que eu não sei em qual linha, por isso que eu utilizo a variável, porém, eu sei em qual coluna. A coluna 4. Por que a coluna 4? Porque é a coluna que eu armazeno as quantidades, aquela coluna lá que fica discriminado, o número de pernúteis. Se ela for maior ou igual a quê? For maior ou igual a 12. Como aqui é um número, não é um texto, eu não preciso colocar entre aspas duplas. Perfeito? E coloco o tem, que quer dizer então. Então, se essa condição aqui for verdadeira, se a informação que estiver nessa linha, nessa coluna, for maior ou igual a 12, o que é que eu faço? Bom, eu coloco aqui um mcgbox, ó. mcgbox, envari, vou utilizar aqui o envari para retornar o usuário do sistema, só para deixar mais personalizada a nossa mensagem, ó. User Name, ou seja, vai retornar o usuário do seu sistema, concatenado com a seguinte mensagem, ó. Número de pernúteis, observe aí, ó. Número de pernúteis, chegou ao limite. Fechou as aspas duplas, vírgula, vb, information, vírgula, e eu boto aqui o título do nosso programa, ó. Controle, hipernoites. Fechou as aspas duplas. Bom, ao fazer isso, observe, ó. Para que ele não venha executar isso daqui, ó, o cal salvar noite, porque até aqui, eu só estou emitindo a mensagem, no entanto, ele continua salvando as informações. O que é que eu coloco? Um else, caso essa condição aqui seja falsa, ou seja, a informação seja menor do que 12, ele vai ter que salvar. Então, ele vem para o meu else e executa isso daqui para mim. E eu coloco o nosso end if para fechar a estrutura if. Ah, galera, isso já está terminado? Não. Por que que não está terminado? Porque, dessa forma aqui, ele ainda vai executar esta rotina aqui, caso essa condição seja verdadeira, ó. Então, para garantir que ele não vai fazer mais nada, simplesmente, eu vou colocar aqui um exit sub para parar o meu código aqui, ó. Ou seja, se essa condição for verdadeira, ele emite essa mensagem ao meu usuário e com esse exit sub, o exit é para sair da sub, beleza? Beleza? Então, meu código para aqui. Ou seja, não vai executar mais nada do que estiver abaixo dele, ó. Então, vamos lá, ó. Vamos fazer um teste. Deixa eu só verificar. Aqui, eu preciso colocar um end if para fechar a estrutura, ó. Então, vamos fazer um teste. Observe, ó. Vou clicar aqui em formulário. Lembre-se que o apartamento é o 107 da torre alfa, eu já tenho o número 13. Então, vamos fazer primeiro um teste aonde eu selecione um apartamento que eu posso estar dando mais pernudes a ele, ó. Então, vou pegar aqui a informação qualquer, vou pegar o alfa, uma data aqui qualquer. A unidade, não vou pegar o 107 por enquanto, vou pegar o 52, aonde eu posso estar dando entradas. Então, nesse caso aqui, como eu posso dar entradas, ele não vai fazer nada. Só vai salvar a informação, ó. Cliquei em salvar. Observe que está salvando perfeitamente, ó. Já até atualizou aqui o nosso listbox, ó. Repare aqui, ó. Então, está salvando, ó. Pronto, salvou. Se eu for lá no nosso banco de dados, vamos dar uma olhadinha, ó. Então, vamos olhar aqui o nosso banco de dados, como é que ficou armazenado. Observe lá, ó. Alfa é a minha torre, está aqui o 107, apartamento 13, já tem 13 pernudes. Aqui, a gente vai fazer um teste agora, ó. Mas para o 52, observe que ele armazenou lá, o número 1, ó. Como já esperado. Ou seja, como ele está dentro do limite, ele é menor do que 12, ele simplesmente só salva, sem emitir mensagem a algum ao nosso porteiro, ó. Então, vamos fazer agora a simulação para o apartamento 107 da torre Alfa, ó. Então, é a mesma situação, ó. Vamos aqui colocar informações quaisquer, só para ilustrar, já que os campos são obrigatórios, tenho que preencher todos. E vamos lá, ó. Agora, repare que eu estou dando entrada no apartamento 107. Vou clicar em salvar. Ao clicar, User, número de pernoites, chegou ao limite, ó. Observe aí, ó. User é o meu usuário, número de pernoites, chegou ao limite. E ele só me dá a opção aqui de OK. E ele não salva. Claro, eu posso simplesmente chamar a rotina para limpar os campos. Perfeito? Mas ele já não salva mais porque já atendeu, já chegou ao limite para este apartamento, ó. Podemos também deixar mais ainda essa informação mais personalizada. Por exemplo, ó. Se eu vier aqui, vejamos se a gente consegue programar mesmo com o formulário aberto, ó. Vamos tentar aqui, ó. Número de pernoites chegou ao limite. Deixa eu pegar aqui o número, o nome do objeto, ó. É o K de registro torre e o K de registro unidade. Então, deixa eu pegar, por exemplo, esse objeto aqui. Vejamos se eu vou conseguir personalizar mais ainda essa mensagem, ó. Vou colocar aqui, ó. Entre aspas duplas. Vou colocar, ó. Para. Para a torre. Vou deixar um espaçamento e vou colocar o símbolo de concatenação. Vou colocar o nome do meu objeto e novamente o símbolo de concatenação. Ou seja, esse objeto aqui está me retornando o nome, o número da torre. Vou fazer uma quebra aqui para que não fique essas informações cortadas, ó. Para que a gente possa visualizar todas nessa tela, ó. Então, ó. Em vários Enem é o meu usuário para a torre e aqui retorna o número da torre concatenado com número de pernoites chegou ao limite. Então, vamos fazer ainda o seguinte, ó. Para a torre de número tal. Vamos colocar aqui, ó. Entre aspas duplas de apartamento tal de apartamento de número entre aspas duplas deixar um espaçamento para não aglutinar e vou colocar aqui o símbolo de concatenação o nome do meu objeto vou trocar aqui de torre para unidade pois é o objeto que vai retornar o apartamento. Coloco o meu símbolo de concatenação novamente e vou colocar um underline para quebrar novamente o comando, ó. Então, o que é que vai estar me emitindo aqui, ó. Envary user name o meu usuário que é user para a torre digamos para a torre alfa de apartamento de número 107 número de pernoite chegou ao limite. Vamos ver como é que vai ficar, ó. Vamos novamente tentar aqui executar vou clicar aqui no salvar e observe como é que ficou a mensagem, ó. Use para a torre alfa observe que conseguimos capturar aqui de forma dinâmica a torre de apartamento de número 107 número de pernoite chegou ao limite. E aqui, claro, você personaliza como você queira esta mensagem, ó. Perfeito? então, está concluído a proposta do que queríamos fazer, ó. Para um próximo vídeo suponhamos que o usuário mesmo sabendo disso ele ainda é passivo de multa ou seja, ele pode realmente solicitar o porteiro que dê entrada de mais uma pernoite passivo de multa. então, o nosso porteiro teria que fazer o que? Ser alertado com a mensagem perguntando mesmo assim você deseja salvar a pernoite? Sim ou não? Se ele clicar no sim salva a pernoite se ele clicar no não não salva ou seja, nesse momento aqui o nosso código apenas inibe dele salvar se não atingiu ele salva se atingiu ele não permite que o salve então, para o próximo vídeo a gente cria uma verificação emitindo a possibilidade do nosso porteiro clicar no sim ou do não perfeito? então, e aguardo para o nosso próximo vídeo valeu!